A goleada em cima do Corinthians por 4 a 0 parece ter acalmado de vez o ambiente no São Paulo. Antes contestado e bastante criticado, o técnico Ricardo Gomes volta a ter apoio para seguir no comando da equipe na próxima temporada. Veja na reportagem de Adriano Dolph. Uma manhã diferente no São Paulo. Lado a lado, o presidente do clube e o diretor executivo. Leco e Marco Aurélio Cunha num bate-papo descontraído com a imprensa. Em falta ainda a reunião com o Modesto Roma Júnior sobre uma troca de jogadores. Qual a possibilidade do negócio? Toda. Toda? Tudo aberto, nada especificado. Nada. Uma conversa de cordialidade, falar sobre generalidade nesse momento. Porque nós já tínhamos conversado há dois meses atrás e combinado o encontro. E aí quando ele me encontrou na federação, ele falou, quer conversar? Vamos, vamos, eu vou conversar com você. Chegou a se marcar uma outra conversa? Não. Mas eu falo bem, minutos, essa parte. Não tem conversado lá. Mas o que chamou a atenção foi o anúncio informal de que Ricardo Gomes será o técnico para 2017. Mesmo a diretoria que também não tem intenção de contratar um novo goleiro. Melhor para a Denis, que termina a sua primeira temporada como titular absoluto de São Paulo. Foi um ano muito difícil, um ano de uma transição difícil. Substituir o Rogério é muito difícil. Eu acho que não tem ninguém à altura para substituir. Mas eu sempre tive um apoio muito grande da diretoria esse ano. Eu acho que por ter sido o ano mais difícil para a minha carreira aqui no São Paulo, é um primeiro ano como titular, é uma pressão muito grande. Acredito que agora eu tenha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar o ano que vem. O meu contrato vai até o final do ano que vem. E eu estou à disposição do clube para ajudar de todas as formas. O goleiro, contestado por parte da torcida devido a algumas falhas no ano, considera que houve exagero no tom das críticas. Eu sofri bastante esse ano, com muitas críticas. Algumas construtivas, outras até com um pouco de exagero. Pelo menos é o que eu acho, é a minha opinião. Mas agora, até no meio do final do ano, consegui melhorar bastante. E tenho muito que melhorar ainda. Porque uma vitória de 4x0 não esconde, né? Porque, na verdade, São Paulo não está com essa bola toda, não. Pode até ficar com o Ricardo Gomes, que eu acho, eu, praticamente, gosto dele como treinador. Acho que ele fez um excelente trabalho no Vasco. Depois ele teve esse peripaque aí do AVC, mas voltou, voltou bem. Estava bem no Botafogo, né? Não tão bem, né? Aí veio para o São Paulo, demorou para se adaptar, mas agora começou a achar uma filosofia. E está implantando a filosofia. Acho que é um bom treinador. Mas também, esse 4x0 contra o Corinthians foi enganoso. Foi o resultado enganoso. Pegou o Corinthians em calça curta, em cima do juiz, e depois foi ganhar no contra-ataque. Agora, eu acho que tem muito chão pela frente de São Paulo ainda. E o Denis pode ser que tenha uma nova chance agora, sem o fantasma do Rogério Ceni, enchendo a paciência. É, o substituto do Rogério Ceni não é fácil, né, Chico? Assim como não é fácil o substituto do Tite no Corinthians. Quando você tem um grande nome, que é, sabe, tem história, está ali, com um nome fincado, fica difícil. O Denis começou mal, faltava um pouquinho de confiança, depois ele recuperou, se recuperou, fez ótimas partidas contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, por exemplo. São Paulo não tomou uma goleada graças a ele, ele fez bons jogos. Esse gol aí foi de lascar, hein? Falhou, pois é, falhou num ou outro jogo, mas faz parte também. É só uma questão de confiança, de autoconfiança. Acho que a diretoria de São Paulo acerta ainda mais uma oportunidade para ele. Esperou por tanto tempo? Deixa ele se firmar.